Mother Gotha ou Mother Gotha, como o pessoal tem chamado. Se tu entrou nesse vídeo, muito provavelmente tu digitou que tu quer saber mais sobre o Mother Gotha, né? O que ele faz, o que ele promete, será que funciona? O Mother Gotha sim funciona, mas eu tenho observações aqui muito importantes pra falar sobre esse produto. Por que que eu falo isso? Eu andei vendo outros vídeos aí que relataram coisas que não condizem com a verdade e talvez o Mother Gotha pode não ser pra você. Então fica comigo até o final do vídeo. O site oficial do Mother Gotha tá na descrição e no primeiro comentário. Bom, primeiro eu quero te falar como que eu encontrei aí esse suplemento. O Mother Gotha sim, ele é um suplemento que ele vai te tratar de dentro pra fora. Por que que eu falo tratar? Se tu é gordinha como eu e eu luto contra isso há muito tempo, obesidade, efeitos sanfona, engorda e emagrece, tu sabe bem o que eu tô falando, nós precisamos de tratamento sim. Ao contrário que antes diziam que é falta de interesse, a gente sabe que é um problema e é um problema grave, incomoda, incomoda em todos os aspectos da nossa vida. Aí eu encontrei então o Mother Gotha, tá? Os benefícios desse produto é incalculável assim. Por que? Eu quero dizer pra vocês que além, ele tá sendo aí considerado o efeito de uma bariátrica, pra te ter noção assim do efeito que ele dá. Mas o que eu quero dizer é que além de tudo isso, do emagrecimento saudável, claro, ele vai desintoxicar o organismo, ele vai desinflamar células. A gente sabe que a gente tem células inflamadas e que também, ao longo do tempo, a nossa alimentação, ela não tem o suplemento que precisa. E aí a gente acaba engordando mais, porque tu não supre, tu acha que tu tá comendo, matando a tua fome, tu não tá suprindo o que o teu organismo precisa. Então o Mother Gotha, além de te emagrecer de verdade, né, de ele funcionar, desintoxicar, como eu disse, ele dá esse efeito bariátrico, porque tu vai ir mais vezes no banheiro, tu vai eliminar aquelas gorduras mais profundas pela urina, né, pelas fezes. Então imagina, é um suplemento que além de suprir o teu organismo, vai eliminar o que tu tem de ruim, principalmente essas gorduras aí tão teimosas. Por isso que o pessoal chama ele de efeito bariátrico, tá? Só que eu também preciso te falar a verdade. Eu vi no outro vídeo aí, dizendo que a pessoa adquiriu o Mother Gotha e emagreceu 40 quilos num mês. Tu acredita mesmo nisso? Olha, eu acho que até pode acontecer. Eu sei que ele tem um emagrecimento rápido. Agora 40 quilos, pessoal, vamos combinar que deve ser alguma mentira no vídeo. Não deve ser aí o site oficial. Agora, se tu é uma pessoa que, como eu, procura um produto que além de te emagrecer, desintoxicar, desinchar, ele vai te tratar como um todo, porque o problema, né, tu começa a emagrecer e se não passa aquela compulsão, tu deve saber bem do que eu tô falando, de comer doce, comer salgado. Se não te dá aquele ânimo pra te continuar fazendo alguma coisa, pelo menos pra te dar uma caminhada leve, não vou te esconder que a gente tem que pelo menos dar uma caminhada, mas não precisa ser nada exagerado se matar na academia, o Mother Gotha vai te ajudar. Só que tem um tempo pra cada um. E não pode desanimar, passou os 30 dias, tem que seguir firme ali, fazendo tratamento com o Mother Gotha. Então, pessoal, ele é gotas, tá? Ele é sublingual, sendo assim, o Mother Gotha vai fazer, vai entrar mais rapidamente na tua corrente sanguínea, já aliviando aquelas compulsões, aquela fome louca que às vezes tu tem, talvez no meio da noite, eu já passei por isso. São uma série de compulsões, né, que o Mother Gotha vai te ajudar. E o melhor de tudo é que ele foi pensado não só de te emagrecer, te deixar sequinho, né, como eu disse, o efeito bariátrico, como tratar a nossa saúde. Então, esse é o diferencial, é uma fórmula totalmente diferencial, que eu vou deixar a página aqui pra vocês verem o depoimento de outras pessoas, e não só o meu, pra te relatar o que eu tô falando. E falando em página, é um aviso aí, um alerta que eu preciso te dar, tá? Além de, claro, te dizer que tu tem que fazer o uso corretamente do produto, que ele não é um milagre, como eu tava falando, cuidado com sites enganosos divulgando esse produto, tá? Só adquire o Mother Gotha, então, de site oficial, só assim ele vai funcionar, e também, né, tu vai ver que a tua autoestima vai mudar e tudo vai começar a fazer sentido. O site oficial tá na descrição e no primeiro comentário. Até a próxima!